E fala aí galera, beleza? Bem-vindo a mais esse vídeo pessoal, eu resolvi trazer um vídeo para vocês aqui mostrando um passo a passo de como fazer um quadro, uma miniatura muito top. Então já deixa o seu like aí se você não é inscrito nesse canal, se inscreva também galera, a meta desse vídeo é 100 likes, bateu 100 likes e nós vamos soltar a continuação de como fazer uma miniatura. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer o quadro da brisa pessoal, então vai ser um vídeo muito top. Já deixa o seu like aí e também comenta qualquer coisa aqui nos comentários, se tiver alguma dúvida já se ligue aí e bora lá para o vídeo. Então aqui pessoal, já estou aqui com uns canudos, ok? Eu vou precisar desses canudinhos aqui, ó, finos, tem 4 canudos desses finos, que são esses canudinhos aqui, ó. Você tem que fazer uns canudos um pouco mais finos. E 3 canudos aqui um pouco mais finos, veja que os canudos são finos. Tem essa parte desse canudo aqui que também é a parte que nós vamos usar um pouquinho mais pequeno. E eu tenho esse outro canudo aqui que também é outro canudo que eu fiz, que é a parte de baixo, que você também vai precisar. Lembrando que esses dois canudos aqui, ó, eles se encaixam nesse palitinho. Então são dois canudos que eu já fiz, já fiz palitinho, eu vou explicar mais pra frente, você vai entender, ok? Então certinho, estamos prontos aqui para iniciar. Eu vou usar uma super cola, né, para estar fazendo aí a colagem do quadro. Nessa parte aqui eu recomendo, se você não souber fazer sem um acento de um desenho, você faça um desenho da sua bike, que você queira fazer. No caso, eu vou ensinar aqui da brisa, mas serve para você fazer qualquer bike, cria o desenho e assim você vai conseguir fazer esses recortes aqui por cima do desenho, ok? Então vamos começar aqui já fazendo esse quadro da brisa. Nesse caso eu vou precisar de dois canudos. Dois canudos aqui, ó. Então, nós vamos iniciar fazendo essa parte do quadro que vai ficar mais ou menos assim, como se fosse um V, ok? Você vai fazer aí como se fosse um V. E essa parte aqui, ó, ela vai aqui no meio centralizado, entre esses dois canudos. Eu vou cortar só mais um pouco, que tá um pouco grande, então eu vou cortar um pouco e vamos colar entre os dois aqui, ok? Então aqui pessoal, eu já colei aqui, ó, essa parte que vocês podem ver, veja que eu colei certinho, ó. Nessa parte agora vamos colar essa outra, sempre aqui em sentido de um V, quase um V, tá ligado? Vem dessa forma aqui, eu vou colar essa outra parte aqui. E também seguindo essa linha, dessa daqui, ó. Então, eu vou ter que colar aqui os dois pra seguir a mesma linha. Então eu vou colar aqui, ó, e já mostro pra vocês dessa forma aqui. Então aqui pessoal, ó, eu já coli aqui, ó, veja como que ficou. Muito bacaninha. Deixa eu ter aqui esse palitinho, ok? Vocês podem ver aí direitinho. Então, o colei, veja que faz tipo um V, né, só que aqui essa parte aqui é um pouco mais pro lado, né, veja que não tá assim, ó. Mas é mais ou menos essa base que você tem que fazer. Pessoal, é, eu quero que vocês comentem aí se vocês têm dificuldade em fazer esse escanudo mais fino. Então, já comenta aí, ó, se você tem ou não dificuldade em fazer esse escanudinho fino, dessa forma aqui que eu faço, ok? Então já deixa eu já seu comentário aí, ok? Pra nós tá, faz quem sabe, pra fazer meu vídeo aqui pra vocês explicando, é, ensinando, né, mais ou menos como que faz escanudos bem fininhos. Então, pessoal, agora vamos usar esses escanudos bem fininhos, é, eu tenho quatro escanudos finos, por quê? Porque um no Iaba, esse escanudo, ele vai aqui, ele vai começar aqui, ele vai ter que dar uma volta, descer, voltar aqui, descer e subir. Então, vai ser emendado, tá, a gente vai ter que emendar um canudo no outro, por isso que eu tenho um quatro canudo, que eu acredito que dois, dois canudos em cada lado vai dar certo de eu fazer essa emenda. E vai dar pra mim fazer essa curva aqui, ó. Aqui era bem legal se você tivesse a roda, porque você conseguiria ver o tamanho da roda, né, pra você colocar na altura certinha. Isso não dificultaria, é, você fazer, né, nessa, nessa hora aqui. Como eu não tenho a roda, eu vou fazer isso sem a roda mesmo. Eu já sei mais ou menos qual vai ser a altura que eu vou colocar, vou tentar, é, pegar mais ou menos essa altura aqui. Eu acho que essa altura aqui, ela vai estar, já vai ficar boa, daqui pra baixo. Daqui pra cima é o resto que eu vou ter que cortar. Se caso, essa parte vai ficar muito fechada, você pode abrir um pouco mais. Então, você abre um pouco mais, passa cola. E deixa um pouco mais aberta. Mas a gente só vai saber se vai precisar pra corrigir alguma coisa aqui, depois que a gente fazer. Então, eu vou colar essa parte aqui, que é aqui a parte de trás. Colocando aqui, né, é, vou ter que colar aqui. É, aqui, essas bikes eu costumo fazer dessa forma aqui, ó. Deixa eu colar esse quadro aqui. Vamos lá, né, aqui mais ou menos. É, é aqui, ó, o canudinho que eu vou usar atrás, ok. Beleza? Essa saída aqui, é, você pode colar aqui por baixo. Ou colar aqui direto, aqui nessa ponta aqui. Se eu estiver usando super cola, você vai conseguir colar aqui, ó, direto. Então, vai ficar dessa forma. Você vai colar aqui dessa forma. Eu gosto de dobrar, fazer uma dobra aqui, ó. É, pra evitar, né, pegar na roda, essa parte. Porque se você colocar totalmente assim, reto, é bem provável que quando você colocar a roda, vai ficar pegando. Sua roda, ela não vai, é, girar, né, girar certinho aqui dentro do quadro. Então, é muito importante que você faça uma leve dobragem dessa forma aqui, ó. Você pode fazer dessa forma. E aqui na frente, você pode fazer isso aqui, ó. Veja que eu fiz uma bem leve. Aqui depende também muito da grossura da sua roda, né. Se você tiver uma roda um pouco mais grossa, você vai ter que fazer aqui um pouco mais grossa. Deixa eu acertar aqui, ó. Marquei uma curvatura dessa. Veja como ficou. Veja que eu curvei, né. Eu fiz uma curva. Aqui tá vindo reto. Eu fiz só uma curva, que é pra me tirar. Então, eu faço essa curva em dois canudinhos desses. Que vai ficar um do lado, outro do outro. E ele vai me dar mais ou menos uma espessura aqui da roda mais ou menos desse. Então, nessa vaga aqui, tem como a roda correr normalmente. Se a roda ficar um pouquinho empenada, mesmo assim, ela vai ter como bater espaço, né. Dela poder rodar aqui sem maiores dificuldades. Então, eu costumo fazer essa curvinha aqui, ó. Essa curva. Como eu falei, eu vou colar aqui, ó. Vai ser mais ou menos aqui o que eu vou colar. Aqui. Aqui eu vou ter que definir aqui aonde que é o ponto que vai. Como não tem uma roda, Eu vou fazer aqui o seguinte. Eu vou... Mais ou menos, eu sei que quando eu colocar a roda. Deixa eu pegar pra vocês aqui, pra vocês verem. Como é que você vai fazer. Ó. Aqui é mais ou menos sua bike, pessoal. Essa parte aqui vai ficar um pouco em curvatura. É... A minha eu quero deixar ela mais ou menos aqui. A roda... Então, mais ou menos a roda... Ela vai ter mais ou menos esse espaço aqui, ó. Que ela vai pegar a roda aqui. Mais ou menos. Então, provavelmente o meio da roda vai estar mais ou menos aqui, ó. Pessoal. Então, é bom você ter em mente aí. Se você tiver a roda, é muito mais fácil. Porque você pega a roda. Eu tenho uma roda aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Só que é diferente. Não é da que eu vou colocar. É até um pouco menor. Mas... Você ter na roda, você vai colocar a roda. E aqui você vai ver, né. Aonde é que vai passar esse canudo. No caso, você coloca esse canudo. Vai vir aqui, ó. Você vai fazer rebaixada, né. Ele vai beirando ao chão. Então, quando você sabe aqui, você sabe que mais ou menos aqui. Você teria que subir, né. Que aqui você vai fazer a curvatura pra ele subir. Então, provavelmente, a minha também vai ser mais ou menos essa distância aqui. Ela vai vir aqui. Quando chegar mais ou menos aqui, eu vou fazer aqui pra cima. Veja que aqui tá a curvatura. Eu curvei assim. Então, aqui, ó. Eu vou ter que virar assim. Veja, ó. Assim. Então, aqui vai ficar pra cima. Então, eu vou ter que fazer isso aqui pra cima. Como a gente tá fazendo uma brisa, você vai curvando aqui, ó. Então, você não vai fazer aquela curvatura. Vai ficar um teto. Então, você vai fazer assim pra ele ficar circular. Veja como que ele tá fazendo, ó. Veja. Diferença, ó. Como que tá indo. Então, você vai fazer dessa forma. Você não vai fazer assim, pessoal. Você não vai pegar assim, simplesmente, fazer isso. Não. Você vai fazer dessa forma aqui, ó. Você vai pegando aqui os pouquinhos. Você vai curvando um pouco, um pouco. Até ele vai ficar dessa forma aqui, ó. Claro que ele vai... Ele vai segurar aqui na hora que a gente colocar cola. É. Eu vou colocar aqui novamente pra ver se tá bom. Se tá certo. E é mais ou menos dessa forma aqui que vai subir a nossa parte aqui da nossa bike. Deixa eu só dar uma acertadinha aqui porque ela ficou... Bom, prontinho. Deixa eu ver. Pronto. Parece que está pronto aqui, pessoal. Deixa eu... Pra ver só um testezinho aqui. Vim aqui em cima. Definei aqui mais ou menos, ó. Aqui nessa parte, você vê lá. Eu fiz a curvatura. A curvatura, ela tá pra dentro, né? Pra cá. Aqui eu também vou... Eu vou fazer outra... Dobrar aqui do mesmo forma que eu fiz. Eu vou fazer do mesmo lado. Você vai ter que fazer isso aqui nas duas partes. Então vai ficar mais ou menos dessa forma aí, ó. Veja aqui a curvatura pra cá. E lá embaixo a curvatura também pra cá. Isso é do lado de cá. Porque a roda, ela pode pegar tanto embaixo como em cima. Então, em cima e embaixo vai precisar sim de você fazer essa curva. Não esqueça dessa parte que é muito importante, ok? Então, bora aqui. Eu vou colar. Vou colar duas partes. É, pra você fazer a outra... Eu já ia me esquecendo aqui. Você vai fazer o mesmo segmento dessa. Pode tirar aqui. Você fez a primeira. A primeira ficou certa. Você vai fazer a outra seguindo a mesma linha dessa. Então, não há muito mistério. Muito segredo. Você vai pegar aqui, né? Você vai fazer a mesma coisa que você fez. Só que agora é pro lado oposto. Dessa forma aqui, ó. Veja, ela tá entrando pra lá. De que ela fica entrando pra fora. E quando você chegar, você pode ir acompanhando uma a outra. Pra você poder fazer tudo certo. Ok, galera? Então, já vou colar aqui já pra mostrar pra vocês como que tá ficando. Pessoal, aqui eu já colei aqui, pessoal. Como vocês podem ver. Mostra pra vocês aqui bem direitinho como que ficou. Muito top. Então, veja que ela tá com aquela curva, ó. Você vê que saindo pra fora. Então, aqui vai cober a roda. E aqui em cima também ela tá com a mesma curva. Eu fiz aquela curva que eu mostrei pra vocês. Aqui em cima, novamente, eu fiz outra curva daquela. Não fiz aquele amasso de papel, né? Pra ficar arpinado. Eu simplesmente deixei que ficasse redondo. Veja que é uma curva redonda, circular. Então, você vai fazer dessa forma aqui. Eu deixei esse palitinho aqui, ó. É só pra mostrar pra vocês que aqui, ó. Veja que ela vai ficar. Então, você pode ver que aqui tá seguindo uma linha reta. Mais ou menos esse quadro. Eu vou querer cortar ele mais ou menos aqui, pessoal. Aqui um pouquinho mais pra cima. Que é onde eu vou colar essa outra peça aqui, ó. Mais ou menos dessa forma aqui, ó, pessoal. Que é onde que eu vou colar. É, vocês vejam que essa parte aqui, ó. Que faz essa curva e vem com essa. Eles estão seguindo a mesma rota. Por isso que esse canudo, esse palito, né? Ele vem parar aqui embaixo. Que estão seguindo aqui a mesma rota. Então, quando você for fazer seu trabalho. Você também lembre-se disso. E colocar, seguir na mesma rota. É, deixa eu tirar esse canudo aqui. Eu só coloquei aqui, ó. Bem legalzinho, né, pessoal. É, aqui, pessoal. Nessas partes, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui onde eu dobrei, por exemplo. Nesse cantinho aqui, ó. Eu coloquei cola. E do lado de cá, nesse cantinho aqui. Eu coloquei cola pra essa curvatura. Ela não se desmanchar. Então, com cola, super cola aqui. Esperei secar. Ela vai ficar aí grudada nessa posição direta. Então, agora só pode eu colar a outra parte. Da mesma forma, como eu fiz essa. Do mesmo tamanho. Eu já colei. Porque a gente vai, a partir desse canudo aqui, ó. Que eu deixei aqui até a pontinha um pouquinho passando. Se vocês quiserem, você pode cortar no meio. A gente vai iniciar a outra parte aqui. Do outro canudo. Que é aquela que vem descendo aqui. Ela meio que vai descer aqui. Vai curvar cá embaixo novamente. E vai subir pra cá, pra cima, ok? Então, eu vou colar aqui a outra parte. Pra nós dar continuidade. Então, eu vou colar aqui a outra parte. Pra nós estarmos dando continuidade aqui no nosso quadro. Que ele já tá ficando muito topzinho, pessoal. Então, pessoal. Aqui eu já colei. As duas partes aqui da nossa bike. Onde vai a roda aqui de trás, né? Prontinho. Aqui, ó. Como você pode ver. Eu deixei aqui as pontas do canudo bem legalzinho. Nós vamos fazer a outra parte. Onde eu vou utilizar o outro canudo fino. Que nós fizemos. Como que é a continuação, né? Não tem como você fazer um canudo aqui. Ele não dá. Então, a gente tem que fazer essa pequena emenda. Então, como é que nós vamos fazer esse canudo aqui agora. Que ele vai pra cá. Eu vou pegar o canudo. É bem legal que você faça com o canudo da mesma espessura do que você já começou, ok? O que é mais legal você não colocar um canudo muito fino e outro muito grosso. Então, eu faço com o canudo da mesma espessura, né? Seja mais próximo possível. O que é que você vai fazer? Primeiro, é... Você vai ter que fazer primeiro uma pontinha aqui, né? Eu vou até fazer aqui uma ponta. Vou tentar aqui, pessoal. Vou fazer uma ponta aqui. Deixa eu pegar aqui o canudo pra mim. Então, aqui, beleza. Fazer essa ponta. Essa ponta, claro que eu vou cortar ela um pouco mais. Porque quando a gente coloca aqui, ó. Veja aqui. Eu não quero que ela fique muito afastada. Então, eu vou ter que ela sair um pouco mais... Mais junta. E eu também vou fazer uma ponta aqui, ó, pessoal. Pra ele não ficar daquela forma, né? Ficar assim, ó. Então, eu faço um outro abulho que ele sai um pouquinho mais redondo. Eu corto. Vou cortar aqui. Ok, eu vou pegar o palitinho aqui só pra eu não colocar aqui, ó. E poder puxar. Aí, ele fica bem da hora, né? Então, ele vai ficar mais ou menos assim. O meu caso, né? Eu quero que ele fique só uma pontinha mesmo pra eu não poder colar aqui. Você vai fazer aí da forma que você achar melhor. Eu só vou tentar aqui. Deixa eu tirar essa parte. Pra ele não ficar muito... Aqui. É. Vou deixar mais ou menos aqui. Eu não queria que ele ficasse com essa barriga, pessoal. Deixa eu ver aqui. Vamos tentar. Pessoal, eu já aproveito. Eu já peço vocês comentarem aí embaixo. Se vocês já fizeram alguma miniatura. Qual miniatura que você fez. E qual miniatura você gostaria, né? De aprender a fazer. Também deixa aí seu comentário aí. E pessoal, não esqueça, né? De deixar aquele likezão aí, né? Maroto, porque aí eu vou saltar a segunda parte aqui desse vídeo, ok? Então, pessoal. Aqui, ó. Foi. Beleza? Você vai agora mirar nessa parte de baixo. No caso, o meu é aqui, ó. Ele vai... Deixa eu botar isso aqui. Vou medir pra vocês aqui agora. Beleza. Vai sair aqui. Então, ele vai começar a rodar mais ou menos aqui, ó. Ok? Então, o que é que você vai fazer? Você vai pegar aqui seu canudo. Aí é mais ou menos onde você marcou. E você vai começar a fazer aquele círculo. Ok? Eu vou colocar aqui pra ver se tá indo certo. Veja aqui, ó. Eu vou... Deixa eu prender aqui. E aqui eu vou fazer esse círculo. Você pode pegar e fazer o círculo, né? E amassando aqui uns pouquinho. Pra ele ir fazendo esse círculo. Você pode fazer isso aqui, ó. Pra ele ficar mais ou menos dessa forma. Você pode ver aqui, ó. Aqui, ó. Bem legal. Que aqui ele vai ficando o círculo. Certinho, pessoal. Então, ele vai ficar dessa forma aqui, ó. Que aqui nós vamos colar ele aqui. E fazer essa puxada aqui pra cá. Aqui ele varia muito, né? Da forma que você quer. Deixa eu puxar um pouco mais pra cima. E vou dar aqui uma acertada. Eu quero que ele fique assim. Deixa eu ver. Deixa eu colocar aqui. Aqui, ó. Aqui ele varia muito a forma que você for colar aqui, né? Quando você for colar esse canudo, você pode deixar ele um pouco mais aberto. No caso, dessa forma aqui. Ou, se você quiser, você pode também optar por ficar um pouco mais fechado. Que seria essa forma aqui, ok? Aí você opta pra deixar ele assim mais aberto. Ou assim mais fechado. Se você quiser, você pode cortar essas pontas aqui que eu deixei, né? Vocês poderiam ter cortado. Porque aí você colar ali, ó. Mais ou menos dessa forma. Já pra descer. É, seguinte. Então, você vai fazer dois canudos dessa forma aqui, ó. Também. Então, é dois, né? É um de um lado e outro do outro. Da forma que você quiser que venha. Dessa forma aí. Pra ele vir cá pra cima. E aqui você vai também medir a distância, né? Que você quer ser assim, um pouco mais. Mas, bem legal ele ficar um pouco mais junto. Ok, galera? Então, já vou colar aqui e mostrar pra você já como que tá ficando. Dois horas depois. Então, pessoal. Aqui eu já coloquei aqui, ó. Mostra aqui pra vocês, né? Como que ficou. Então, você pode ver aqui. Eu coloquei já os dois. Deixa eu abrir aqui, ó. Eu já coloquei um lado e outro lado. E coloquei esse outro cara do outro lado. Aqui, agora, eu vou poder definir, né? A forma que eu quero. Se eu quero mais assim. Ou se eu quero assim. Vou colar mais assim pra trás. Trazir aqui mais pro fundo. Ele vai ficar mais ou menos dessa forma aqui, ok? É... Agora, você vai ter que fazer aqui, né? Aquele outro canudo que ele vai vir. No meu caso, ele vai vir mais ou menos aqui, pessoal. Eu já tenho aqui já o canudo. Que foi esse canudo que eu fiz. Eu colei com ele. Tem um furo aqui, ó. Você pode ver. E ele encaixa certinho esse palitinho aqui. Por quê? Porque esse palitinho aqui, ele vai ser a base. Então, eu vou usar esse palitinho aqui também. Na hora de colocar aqui o amortecedor. Então, já tá um palitinho. Ele tá feito pra esse palitinho. Ele entra. Dá pra rodar aqui suave. Mas ele não fica com folga. Então, ele não vai ficar com aquela folga aqui na frente, ok? Então, é bem importante você fazer aí seu palitinho, seu canudinho, né? De acordo com o palitinho que você vai usar já pra ficar dessa forma aqui. Então, é esse daqui. Eu vou colar ele aqui. A gente fez daquela hora que ele testa, não foi? É... Essa parte aqui, ó. Vou colocar mais pra cá. É... Esse canudo aqui, ele vem aqui, né? Mais ou menos. É a direção. Eu falei que eu ia colar esse daqui um pouco mais pra cima. Aqui no caso, ele vai ficar nessa posição aqui, ó, pessoal. Um pouquinho mais pra cima. É... Mais ou menos aqui, ó. Na direção desse negocinho aqui. Ele vai ficar mais ou menos aqui, ó. É... Deixa eu colocar aqui certinho. Então, ele vai ficar mais ou menos assim. Eu vou colar aqui, né? E agora eu vou cortar, na verdade, vou começar cortando. Vou cortar primeiramente esse, o canudo de baixo. Que é ele que eu vou começar. Então, esses dois aqui que eu fiz, eu posso deixar eles de lado aqui um pouquinho. É... Deixa eu medir aqui. E eu vou cortar ele aqui. Deixa eu cortar aqui. Ok. A gente fez um cortezinho aí. Topzinho. E é aqui onde eu vou colar esse outro canudo. Se você achar que ficou grande ou quando você cortar ficar muito pequeno, você pode emendar ou cortar um pouco mais. Você vai depender de cada bike. É... De cada bike, né? Do seu jeito que você queira que ela fica, ok? Então, eu já vou colar aqui, já, esse canudo aqui, já, pra gente cortar esses outros dois. E também, está colando aqui, muito certinho. Vai ficar muito top. Então, aqui pessoal, já colei. Vocês podem ver aqui, ó. Certo. Essa parte aqui, pessoal, não recomendo vocês deixar muito deitado, ok? Vocês podem deixar um pouco mais em perna, se você estiver fazendo. Aqui, eu já colei, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo levantar ele aqui um pouco mais. Não sei se eu vou conseguir. Mas, é. Vai ficar dessa forma aqui. E agora nós vamos colar esse outro negocinho aqui. Então, o que você vai fazer? Você vai puxar pra trás. Você vai deixar aí da forma que você quer, né? A forma que você acha que vai ficar melhor. Aqui é mais pra frente. E mais pra trás. E você vai cortar aqui. Deixa eu puxar aqui. Deixa eu pegar os dois aqui certinho. Até onde mais ou menos você quer. Então, o meu vai ficar mais ou menos dessa forma aqui, ó. Então, é aqui onde eu vou cortar. Eu vou estar cortando aqui pra nós também estar colando esse mesmo câmbio. Aqui eu já colei só na pontinha, ó. Como você pode ver aqui, ó. Não ficou sobra. Porque como é uma bike rebaixada, então, é... Aqui, quando eu colocar, não vai precisar dessa só. Poderia deixar só uma pontinha também. Aqui na parte de cima, eu deixei uma ponta. Mas depois eu vou cortar. Mas a gente só corta quando tiver com o amortecedor definido pra cortar já certinho na hora que você for colocar no seu amortecedor. Então, por enquanto, fica dessa forma. Esse cano daqui também eu já posso cortar ele aqui mais ou menos, ó. Ou um pouco mais pra cima. Tanto faz. Você vai cortar que ele vai ficar também muito top. Então, eu já vou cortar aqui. E vou também cortar e colar. A gente já tá finalizando aqui o nosso quadro. Ver como que ele ficou o resultado, ok? Então, bora lá que eu vou cortar. Vou colar e já mostrar pra vocês. Então, pessoal, aqui, ó. Já estamos aqui com a bike já colada, pessoal. A vez que eu já colo essa parte aqui na frente. Então, assim ficou o nosso quadro, galera. Muito top. Eu só não cortei aqui. Eu já coloquei até a parte aqui da roda. Que eu vou colocar umas roda que eu tenho aqui, pessoal. Só pra vocês verem como que ficou muito top. Já vou lembrar vocês aqui, já pra tá deixando aquele likezão aí, pra galera. Não esqueça, não sai desse vídeo sem deixar o like. E vou falar pra você aqui um erro que eu fiz nessa bike, pessoal. Que eu só fui perceber agora. Então, erros são comuns, né? Todo mundo tá direito de errar. Qual foi o erro? Foi nessa parte aqui, pessoal. Que foi essa descer. Então, eu errei aqui. Não que assim não ficou legal. Assim ficou bacana. Só que o jeito que eu quero, eu não quero assim. Eu não tinha prestado atenção. Mas essa parte aqui que eu colei, pessoal. Eu coloquei aqui, ó. Era pra mim ter feito aqui ele descendo rente a esse cano. Eu ia descer aqui, ó. Quase rente. E aqui nós ia fazer a saída dele. Sim, dá pra mim corrigir. Depois eu vou cortar. Vou corrigir certinho. Então, se você fizer errar. Se você quiser fazer. Você pode corrigir esse jeito aqui. E fazer da forma que eu tô falando. Esse cano aqui ele vai descer. Então, ele vai descer rente aqui, ó. Pra sair aqui. Depois eu vou consertar ela aqui. Não tem problema. Eu vou conseguir sim consertar ela. E vou mostrar pra vocês. Pessoal, eu vou colocar aqui essa direção aqui, ó. Um amortecedorzinho. Umas rodinhas aqui, ó. Colocar essa rodinha aqui atrás. Só pra vocês verem como que ficou pancada, pessoal. Essa miniatura. Essa presa ficou show. Mesmo com esse errozinho aí, ó. Como vocês podem ver, ó. A bike ficou muito top, pessoal. Como eu falei aqui da caixa de direção. Essa parte aqui, ó. Se você quiser que ela não fique muito assim, ó. Deixa que ela fique deitada. Você tem que levantar mais, pessoal. Tem que deixar essa parte um pouquinho mais reto. Não muito reto, senão... Não fica legal. Mas se você gosta desse estilo. Você veja que aqui, ó. O amortecedor fica assim, descido. Assim tá. Perfeito. Tá ideal. Então, veja que a bike ficou aí. Tá topzinha. O que eu falei pra vocês aqui das rodas. Quando você abre a roda, ela não pega, pessoal. Então, ela consegue aqui, ó. Você vê que a roda está girando perfeitamente. É, a questão desse quadro também, ó. Vamos já explicar pra vocês aqui. Nesse caso aqui, é. Você vê que ficou uma distância, né. Daqui pra roda ficou uma distância grande. Se você quisesse diminuir, você tinha duas maneiras de diminuir isso. Você pode cortar o quadro e trazer ele mais pra frente. Aí você vai emendar os caninhos. Ou essa parte aqui, você pode colocar pra dentro. Então, a roda, ela ia ficar aqui pra dentro. Tem essas duas partes que você pode tá fazendo. Esse caso aconteceu com vocês. No meu caso, eu vou deixar assim. Até porque as rodas não vai ser essas. Quando eu fazia as rodas originais dessa bike. Eu vou ver como é que vai ficar. Então, eu vou decidir se eu corto o quadro. Não. Mas, talvez eu possa até puxar ele um pouquinho. Porque eu vou ter que mexer nessa parte aqui. Como que eu falei, né. Eu vou trazê-la aqui, ó. Então, ele vai vir aqui jogando. E vou descer. O que eu vou fazer também. Eu vou mostrar pra vocês aqui. No canal, como ficou. E eu vou explicar também como que você faça. Você pode tá fazendo. Mas aí, a brisona aí já ficou top. Assim, já ficou muito cabulosa essa bike. Se você quiser ouvir os tutoriales de como fazer roda. Como fazer amortecedor. Tudo, tudo, tudo. E aí, vai ser essa bike. Ela vai do zero. Até ela ficar toda prontinha. Já deixa aquele like. Lembrando que a meta pra esse vídeo aqui. É de 100 likes. Bateu 100 likes. Mas, já vai preparar já o próximo vídeo. Já pra mim tá soltando. Que eu acho que eu vou fazer as rodas. Naí louca. Pra vocês. Então, galera. Me segue também lá no meu Instagram. E aí, Cleito. E no Instagram aqui do canal. Que é o Mini Bike Rebaixado. Eu vou ficando por aqui. Até uma próxima. Falou. Falou. Tchau. 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 Tchau.